Garoazita galopiada Leva sem disparada Pra um ranchito duas águas Donde vive aquela flor E meu ponte o tranqueador É um canto ao outro da boca Vai fumar sendo por conta Por baldas de corredor Garoazita galopiada Romanceiro, fim da estrada Num domingo com pampa e flor Sirvo os braços pra morena Que a noite será pequena Neste ranchito de amor Garoazita galopiada Só mais um tento pra mala Teu destino é meu abrigo Veio adiante essa bragada Pra voltar na mesma estrada De tiro junto comigo Garoazita galopiada Leva sem disparada Pra um ranchito duas águas Donde vive aquela flor E meu ponte o tranqueador Deu no canto ao outro da boca Vai fumar sendo por conta Por baldas de corredor Vai fumar sendo por conta Por baldas de corredor Vai fumar sendo por conta Por baldas de corredor Depois do intervalo tem mais músicas finalistas E nós vamos conhecer o acampamento Lenda da Panelinha O TVE nos festivais volta com o segundo programa Que acompanha a 33ª Cochilha Nativista de Cruz Alta Esta edição marca o retorno do acampamento da Lenda da Panelinha Que há alguns anos não vinha sendo realizado Em torno de 5 mil pessoas circulam no acampamento Lenda da Panelinha No parque integrado de exposições durante a Cochilha Nativista Famílias e amigos se reúnem para um bom churrasco E participam de atividades que fazem parte do dia a dia de trabalho E de lazer do gaúcho As atrações são bem variadas Tem festival de trovadores Eu acho que esse exemplo da Cochilha é fundamental Esses dias eu falava há pouco com o Paulinho Micharia Que gosta muito de trova Ainda estava conversando, estava eu, o Walter, o Odilon Nós falávamos que a trova estava precisando de uma renovação Mas nós estávamos falando que não haviam eventos Para que houvesse a renovação E hoje estamos aqui em um evento Que com certeza na sequência vai trazer novos trovadores A gurizada que vem chegando Para que essa arte tão pura do Rio Grande do Sul não morra Então estou aqui hoje para aplaudir a trova Torneio de truco E rodeio crioulo E a gente encontra também Pessoas que preservam as tradições Com recursos bem criativos Me acompanha em madrugada E o trovador não era nada Se eu não tivesse essa gaitinha Porque eu adaptei essa gaitinha Esse madrugada do Paraguai Esse pendrive Para não levar gaiteiro em lugar nenhum Isso facilita muito Eu não pago gaiteiro Não preciso de gaiteiro Entra em qualquer acampamento Qualquer acampamento com isso aqui Faz um barulho Economiza custos E é muito triste Nós estamos resgatando uma série de coisas Que desde o início da coxilha Era mantido O pessoal vem visitar Quem está acampado aqui Vem aqui Vem almoçar Vem jantar conosco Por que o acampamento se chama Lenda da panelinha? Esse local que era uma mata fechada Foi abrindo caminho para as tropas de Moares E para os seus tropeiros E no decorrer do tempo Uma índia local Se apaixonou por um desses tropeiros E com Enfim Com todo esse relacionamento E tendo O mito da água abençoada Na sua memória Ela resolveu dar de bebê ao tropeiro Que é o que representa a fonte E ele seguiu seu caminho Até Sorocaba Retornando outras vezes Para buscar tropas de Moares Com isso Nenhuma das vezes Eles se enamoraram E resolveram se casar E firmando moradia aqui em Cruz Alta No imaginário popular Ficou que quem bebe água da fonte Retorna sempre a Cruz Alta E a gente conhece agora Mais músicas concorrentes Da 33ª coxilha nativista de Cruz Alta Te achegaste cabulosa Com jeito destino alçada Prometendo alguns carinhos Num fundo de madrugada Me seguiste nas tropeadas Me abraçaste no violão Tomaste conta das casas E da minha solidão Por teu beijo cabulosa Eu quase morri de fome Esqueci cada palavra Daquilo que move um homem Quis ser mais taura que os tauras Guiado por tua mão E me achei preso na jaula Do fundo de um garrafão Eu te bebo cabulosa Mas tu me bebes também E assim bamo nessa prosa Demano rumo ao além Eu te bebo feito louco De um jeito que não faz bem O teu gosto tem tão pouco Do gosto que a vida tem Eu te bebo cabulosa Mas tu me bebes também E assim bamo nessa prosa Demano rumo ao além Eu te bebo feito louco De um jeito que não faz bem O teu gosto tem tão pouco Do gosto que a vida tem Quantos rumos cabulosa Eu perdi com teus ciduelos A uma furna misteriosa No negro dos teus cabelos É tão difícil seguir Depois da gente tombar No poço fundo que habita Teu brilho detene água Não sou luço cabulosa Cada pialo bem levado É uma forma nebulosa De pagar os meus pecados Mas me livra do teu laço Mas me livra do teu laço Me regala um recomeço Bem distante dos teus braços Que eu não pago mais teu preço Eu te bebo cabulosa Mas tu me bebes também E assim bamo nessa prosa Demano rumo ao além Eu te bebo feito louco De um jeito que não faz bem De um jeito que não faz bem Eu te bebo cabulosa Mas tu me bebes também E assim bamo nessa prosa Demano rumo ao além Eu te bebo feito louco, de um jeito que não faz bem O teu gosto tem tão pouco do gosto que a vida tem O teu gosto tem tão pouco do gosto que a vida tem Adeus Florinda, xinoquinha linda que me faz penar Adeus Florinda, xinoquinha linda que me faz penar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei te buscar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei te buscar O meu pai escuta e diz que tem garupa pra te carregar Vai embora ao trote e voltar a garope a querer voar Com teu rancho à vista uma luar em escavar e se iluminar E como uma luz de vela, tua janela pra mim se abrirá Adeus Florinda, xinoquinha linda que me faz penar Adeus Florinda, xinoquinha linda que me faz penar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei te buscar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei te buscar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei te buscar Minha flor não chora, quando chegar a hora eu virei te buscar Pelegos te farão voltar E a doce hombrosia do teu beijo um dia só pra mim será Esta noite eu quero que os teus quero-queros não vão se alarmar Chinoquinha espera porque a primavera já está por chegar Adeus Florinda Chinoquinha linda que me faz penar Adeus Florinda Chinoquinha linda que me faz penar Minha flor não chora Quando chegar a hora eu virei te buscar Minha flor não chora Quando chegar a hora eu virei te buscar Adeus Florinda Chinoquinha linda que me faz penar Adeus Florinda Chinoquinha linda que me faz penar Minha flor não chora Quando chegar a hora eu virei te buscar Minha flor não chora Quando chegar a hora eu virei te buscar É aí que eu me refiro, Cruz Alta É aí que eu me refiro, Cruz Alta